Eu já vou pedir para você sentar em 30 segundos Permaneça de pé, por favor Quem é que tem um carinho por essa obra muito grande, um amor? Quem é que tem um carinho pela bispa, a franceleia, o apóstolo, as meninas, os bismos? Glória a Deus! Por isso que eu pedi para você ficar de pé Glória a Deus! Glória a Deus! Eu cheguei em São Paulo Peraí, peraí querido! Passaram 30 segundos Cheguei em São Paulo há muitos anos Era um menino ainda solteiro Eu pregava para ele fazer a obra Rodei o mundo Você sabe disso Tive um sonho pregar para a multidão na África E preguei para 3 milhões e 100 mil pessoas na África E no mês de julho nós vamos batizar 30 mil pessoas em Angola Vamos primeiro em Moçambique Olha só Deixa eu falar, por favor Eu Eu já tive muitos problemas aqui nessa cidade Quem sabia disso? Ali são imagens da África dividido ali, né? Deixa só da África, filho Tira daqui isso Não, você não tirou Não, mas tira esse cara daí Põe um pouco Aí... 3 milhões de pessoas tinham ali em Angola Olha só Preste atenção Eu já tive muitos problemas aqui em São Paulo Em vários lugares do mundo O crente é assim E... E a origem Infelizmente foi por algumas autoridades Tá? Eu pedi para você ficar de pé porque... Desde que Deus levantou um homem Chamado Chamado Ricardo Nunes E o colocou E o colocou Como autoridade máxima nessa cidade Eu nunca fui perturbado aqui Atormentado Glória a Deus! Eu queria honrá-lo hoje É... E dizer para ele o quanto eu admiro e... E eu oro por ele e pela família Amém Que também... Gosta da minha família, da bispa, das meninas Eu também Eu... Eu não cumprimentei ainda Eu vou cumprimentar e abençoar Mas eu tenho compromisso Mas eu pedi Que ele viesse a receber uma bênção Porque... Eu desafio qualquer um de vocês A apontar Qualquer tipo de perturbação Aqui nessa igreja Desde que Deus o colocou lá Glória a Deus! Glória a Deus! Ele respeita, ama a Deus Respeita o povo de Deus Respeita a gente É... Eu queria hoje Prestar essa homenagem E pedir a você Se você gosta dessa família Santiago Que você orasse pelo prefeito e família dele E pelos nossos representantes Que vão estar lá do lado dele Trabalhando também em prol desse povo Glória a Deus! Prefeito, bem-vindo mais uma vez E eu de coração Te agradeço e me abraço Glória a Deus! Eu... Me admiro muito Seu caráter Sua simplicidade Sua humildade E Deus é contigo prefeito! Glória a Deus! Aplausos Ele está chorando o prefeito Os prefeito também choram O prefeito da costa também choram Quem ama chora! Quem ama, chora Pode falar, fala aí Aí eu posso O apóstolo recebe a gente assim É emoção Porque quando você falou de autoridade Apóstolo Valdemir Olha gente Autoridade Pra mim É Deus E como eu sigo a autoridade de Deus Que faça aquilo que é do seu desejo Por isso que eu me emociono De ver esse trabalho tão bonito Do apóstolo Valdemir Da bispa Franciléia Da bispa Raquel Da Juliana, Raquel não tem Acho que a Juliana está Pastora, desculpa Pastora Raquel e Juliana Do bispo Jorge Da pastora Nina E de vocês Mas como Nosso querido apóstolo Valdemir Me deixou aqui desconcertado No começo Nem bom dia Eu queria a primeira luta Bom dia Gente, esse homem é gente Gente como a gente É gente da gente Tem gente É só o senhor que está emocionado O prefeito Alô, pô, Rosalina O prefeito O senhor vai ver algo aqui agora Daqui a pouquinho A gente só tem compromisso A minha viria Esse povo lhe ama, prefeito Sabe por quê? Porque eles eram a obra O senhor é um homem Que nunca me incomodou Tá? Eu Eu estou acordado Desde a madrugada Eu falei que hoje Eu ia ver milagre aqui Glória a Deus Eu sou unir ali na fila Eu estou bem interível Eu estou Querendo pedir minha aposentadoria Não Eu estou ordenado Sabe por quê? É o Caleb É novo Posição de mãos hoje Eu ainda vou para o Santo Amado Eu ainda vou para o Santo Amado Eu ainda vou para o Santo Amado É lindo também Tem uma multidão lá Chegando já para as 14 Mas hoje só tem compromisso Mas eu não vou Atrapalhar não Cumprimento um pouco Por favor Mas se quiser chorar Pode chorar Pode, só Jesus chorou Bom dia Na paz do Senhor Jesus Cristo Amém? Amém 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 Sabe porquê que eu me emocionei? Porque quando a gente vê Na história do apóstolo Valdemiro De todos, né? Do bispo Jorge Todo mundo que trabalha Família Santiago Cada um dos pastores Por essa obra Eu estava ali atrás E vendo o apóstolo Valdemiro Fazer imposição Quantas pessoas vão sair daqui Abençoadas Glória a Deus E aí E aí Na casa de Deus É a nossa casa maior, né? Amém Glória a Deus Se um prefeito Não cuidar da casa maior Da casa de Deus Não é um bom prefeito Nossa cidade Apóstolo Valdemiro É uma cidade muito acolhedora Se a gente for perguntar aqui Quem veio de algum estado Do norte, do nordeste, do sul Ou de outro país Ou de um parente de fora Vai ser 100% Essa cidade acolheu muito as pessoas Eu sou mineiro Olha aí Minha mãe também é lá de Viçosa Olha o exemplo Tá vendo, Miguel? Tá torcendo por Vasco E tem até Vasco caindo aqui O apóstolo Valdemiro Chega pra mim e fala Tá chegando aqui o prefeito Meu amigo Que tá na Mundial Mas não tem Mundial O que é isso? Isso é direito de receber os amigos Eu posso Não, mas agora eu só tenho Mundial Agora Depois que eu falei Como o Palmeiras cresceu Tá vendo? Você ouviu? É Até a seleção lá tá resolvendo Palmeiras, você viu lá? Exatamente Mas aí tá bom Agora o prefeito tem Mundial Não tem gente? É E tem um povo que é mais do que tu Olha, mas eu queria antes No quem tá aqui Meu querido amigo Delegado Roberto Monteiro Que tá aqui Missionário José Olímpio Deputado Esse Esse José Olímpio É o rei de Itu Olha o tamanho dele Missionário é É É lá em Itu Tudo é grande Será que é tudo? Não, mas é a feira A feira É A feira É É Muitos amigos ali O Jorge também não Enfim, muita gente Tem que estar com o Roberto Mas a minha fala é muito rápida Porque eu vim aqui Foi Deixar uma mensagem pra vocês E fazer um pedido O pedido eu vou fazer daqui a pouco Mas a mensagem pra vocês É de que Eu lendo muito Do olho de cada um E do lado do oposto São Paulo de Miro A pílula 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 Do bispo Jorge A pílula A pílula A pílula A pílula Dizer Que vocês Tem Nessa cidade Um prefeito Que ama Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Bem-vindo Senhor prefeito Não é perfeito Tem alguém perfeito aqui Não Ah bom Eu pensei Perfeito Não é perfeito Mas que Tá dentro dos princípios cristãos Tem um prefeito De favor O que serve Dentro dos princípios cristãos Trabalhando pela nossa cidade Hoje a gente Tem uma alegria muito grande De não ter nenhuma criança Sem vaga de creche Gente O quanto que isso é importante Tem vaga de creche Pra todo mundo Hoje apóstolo É domingo Tá aqui fazendo Todo domingo Não paga ônibus em São Paulo Hoje eu comecei aqui na introdução Às seis e pouca da manhã Eu falei Olha Isso é maravilhoso Tá Porque Inclusive os metrôs Desculpe derrumpir o senhor Mas O metrô Brás Dentro do segundo O domingo trabalha mais É pra igreja mesmo Quando desce todo mundo O metrô fica vazio Quando Para O senhor precisa ver o povo chegando aqui Em Braz E aqui são vários São de Santa Mara também São de Santa Mara E são centenas de igrejas Aqui nessa capital E graças a Deus Essa tarifa zero aí É bem Uma bênção de Deus Exatamente E aí Mesmo aqueles que usam o carro Que tem O privilégio de estar com o carro A gente é solidário Pra quem precisa do ônibus Né Hoje o ônibus Aos domingos Querem fazer E aumentou a presença nos cultos Após o poder vir As pessoas estão podendo sair E aí vai pro culto E pode ir no parque Pode visitar um parente É super importante Hoje Nós estamos fazendo Na Zona Sul O mutirão do Cade Único Por isso que eu vou ter que sair daqui Pra lá Das oito da manhã Até as dezessete horas Nos traz e nos descomplica Aqui vocês vão fazer A novação do Cade Único Fazer cadastro novo Tá fazendo um mutirão Pra as pessoas poderem Ter esse acesso lá Mas enfim Aqui A minha fala É muito rápida É de agradecimento De poder deixar Essa mensagem pra vocês De poder dizer Da minha alegria De ser amigo Do apóstolo Maldebre E ser amigo Da bispo Luceleia De poder estar Olha o povo cobrando Vai vai O Marcão do povo O Marcão do povo O Marcão do povo Eu falei Eu falei Eu vou dar não Conheço não Aí ele entrou no ar Falou Meu Deus Ele falou Que eu não quero de novo Aí Ele falou Bispa Fran Ela estava dormindo Ainda Bispa Fran Francileia Aí Desculpa Eu troquei Seu nome Eu falei Eu vou marcar Mas aí Eu não sabia Eu não sabia Eu falei Eu não sabia Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Mas a bispa Francileia E o apóstolo Maldebre Mandou pra mim Há uns tempo atrás Eu tenho escutido aqui Um chapéu bonito E mandou um chapéu rosa A bispa Francileia Mandou um chapéu rosa Pra Regina Minha esposa Um chapéu rosa Foi pra Regina Minha esposa E o apóstolo Mandou pra mim Um chapéu bonito Preto Eu até fui outro dia Lá em Jaguai É o chapéu bonito É isso Mas gente A mensagem é essa De falar Da minha alegria Pela amizade De reforçar aqui O meu apoio A minha solidariedade Que o apóstolo Vai poder contar comigo Todo dia Sete dias por semana Vinte e quatro horas por dia Que ele tem Um amigo Agrade O que eu estava falando E aqui E os demais Igrejas É a casa de Deus Ela está vendo ele Ela só está vendo o prefeito A senhora Está vendo o prefeito Sim Hã? Sim Meu Deus Ela era cedra Ela veio lá De Paraná Não é? É A família toda Estava desmanchando Em lago Passou E a dona rosa Também Essa senhora Olha aí Ela dá uma olhada O prefeito Tem jeito de falar Mostra aquela senhora O Paraná lá Por favor Os olhos dela Dá uma olhada Nos olhos dela Foca de frente Os olhos dela Por favor De frente Olha para a câmera ali Filho Por favor Aqui ó Tem jeito de falar Que ela não era senhora Tem jeito Não As cornas É isso? As duas? Tinha problema A senhora é o que dela? A esposa? A esposa Eram as cornas É as cornas Teve canse Os dois olhos Os dois olhos Câncer? Câncer E se eu chamar ela Para vir dar um abraço Para o prefeito No Valdemir Ela vem? Ela pode? Consegue? Sim Consegue? Então sobe aí Vem Sem ninguém guiar Vai Chegou a seca Prefeita Essa mulher hoje aqui Tiago Olha só E a ferida Sara Ah não Prefeito primeiro Isso Pronto Amém É É Amém Amém Vem A radiação nos olhos Foi mandado para casa Para morrer E eu vi nessa obra Incrível E ai Coração Não mais gosto E eu vejo A senhora E a pista Solta O pé Nessa terra Porque eu não sei Que será de novo Que Deus Que Deus Como é que é ver Uma mãe chegando assim Ah uma alegria Não é meu Desculpa interromper Eu queria abençoar o prefeito Mostrando Que eu vi de lá E a dona Rosa Sabe como a senhora Vem aqui Dona Rosa Dá um abraço também Há quanto tempo O problema Dona Rosa Era quanto tempo Nas listas Muitos anos A senhora passou Em posição também Vem cá Vem filha A senhora do Paraná Era câncer Então Era Maravilhoso Só com o médico Quando se enganou Desenganou Lá do Erasta Fez 24 radiações Quem quiser investigar Se ela tem todos De lá Tudo 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 Você está me vendo Dona Rosa Hein Todos Eita Deus Nosso Deus Maravilhoso Filhinha Parabéns Quem quiser Desenganou A senhora veio Para cá A radiação 24 Nem do cérebro A nocemia Daí eu fui curada Da minha dúvida E do sangue E da corda E do sol Eita Deus Vai lá mulher Vai lá família Igreja Glorifica O Deus do céu Pode jogar A senhora O poder E o perfeito Puxa Deus Quem quiser Desculpe o meu senhor Eu vou te abençoar Eu sei que o senhor É um homem que acredita No poder O salmo 10 Diz que os ricos Não investigam Só cogito no coração Não há Deus Por que não investigam? Porque investigar Isso aqui É constatar O poder de Deus Como aconteceu Com um médico Lá de Nova Jersey Semana passada Quem viu isso aí Em televisão Quem viu? Eu mesmo 30 anos Doutor 30 anos Estados Unidos Não Acho que ele gostava de mim Né? E teve outro aqui De Santa Catarina De onde filho? Tem outro de Mato Grosso Amém? Sim senhor Então Gente como o senhor assim Simples E que gosta de gente Que respeita a palavra de Deus Mexe muito comigo pessoal Porque Eu não sou do mato Eu sou sim Já apanhei muito na vida Apanhei nas redes sociais Na verdade Estão me divulgando Me tornando mais popular Nesse dia Fizeram uma pesquisa Eu aparecia Um dos mais populares do país Porém Estava muito Né? Então Alguém Pela fé Pela fé Que Deus abençoe Que cada um Que está aqui Nessa casa de Deus Possam receber as suas bênçãos Sair daqui Levando pra sua casa Muita paz Muito amor A mensagem de Deus Que Deus possa cuidar Na vida de cada um de vocês Eu queria pedir Como não é fácil Que precisam Nos bairros Isso eu preciso De muita energia Eu e minha família Minha esposa Regina A minha filha Mayara Que está grávida Aposto Minha filha Mayara Está grávida Ué O prefeito É O cabelo pretinho Hoje em dia A tecnologia Também Tem que usar tecnologia É verdade Eu vou abrir A tecnologia Brincadeira Mas pra gente ter força Pra gente continuar Na nossa caminhada Com muita fé Com muita energia Pedir pra vocês Humildemente Que o juízo Possa receber Eu marco uma oração Estenda as mãos Por favor Pai querido Abençoa Teu servo Aquele que o senhor Constituiu Autoridade E que gosta Da tua obra Pai E que preserva E mantém Nos seus pensamentos Os bons costumes A família Então cuida Senhor Para que Estejamos Sempre em paz Pregando a tua palavra Nessa cidade E a saúde Ao prefeito A esposa E toda a família E os seus Auxiliares Os seus cooperadores Em nome Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Obrigado Deus abençoe Obrigado 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 Conhece Aquela Aquela Não usou Tecnologia Não Você está bom Deus abençoe Gente Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Glória Salve a frente Obrigado Pessoal Vamos em frente Capadeira de roda